Galera, eu vou fazer um vídeo aqui bem tranquilo, vou tentar fazer bem explicativo para vocês. Eu estava aqui vendo no YouTube uns comentários de vocês, eu cheguei agora às 5 horas e 21 minutos, estou fazendo esse vídeo para vocês provavelmente, mas chegar aí para vocês à noite, sair aí para vocês às 6 horas da noite, mas tudo bem. Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu achei interessante aqui em um dos meus vídeos, tem um comentário aqui que é bom abordar, trazer uma coisa mais detalhada para vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tinha um inscrito galera, que é o nosso amigo aqui Beto Barra, ele segue a gente no canal aqui, sempre acompanhando a gente aqui também. Vou ler o comentário dele aqui, é um comentário que é bom trazer isso para vocês, trazer o meu ponto de vista, falar a respeito desse tema, tá certo? Eu espero que vocês entendam, porque às vezes realmente a gente chega aqui e fala uma coisa, às vezes você não era inscrito no canal antes, aí não sabia como já estava rolando essa situação há um tempo atrás, aí não sabe agora como está, entendeu? Aí fica meio perdido no meio do caminho. Ele botou assim, Leandro, desse jeito você desanima a gente. Desanima a gente, irmão. Primeiro você diz que não é para cair nessa de código, beleza. Aí você indica o CS do rapaz aí, que por sinal é top. Agora você vem falar que o sistema alternativo já era? Pelo que dá para entender nesse vídeo, o que o CS também é furada, aí fica difícil entender. Para mim, se esse CS do rapaz aí durar, nunca mais saio dele. Vê só, galera, vocês estão confundindo, eu acho, a questão quando eu falo que o sistema global em geral, o sistema geral que eu estou falando não é aqui colocando código ICS, eu estou falando que as marcas em si, elas estão cavando sua própria cova. Entendeu, galera? Porque usar um serviço de assinatura pirata, como eu já disse para vocês, isso não existe. Existe sim de você comprar um receptor, de você usar ali um tempo, a marca abandonar, e por opção, que não é obrigação, por opção, você utilizar um servidor privado, eu sempre disse aqui, deixei muito bem claro, que para pessoas que querem colocar, porque não tem condição de comprar um receptor naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês, galera. A DualSat deu três dias. Foi no dia 7 até o dia 10. Trancou, para a galera não colocar CS, e do nada, apareceu um QR Code e trancou a tela também. forçando vocês a ficar trancado, vendo aquela tela do QR Code ali. Aí eu pergunto a vocês, quem estava preparado para comprar um receptor novo agora? Então vocês acham que isso é bonito? Vocês acham que isso que está acontecendo... Deixa eu ligar o ventilador aqui. Vocês acham que isso que está acontecendo é legal? Vocês acham que isso não prejudica a marca? Então assim, galera. Quando vocês perguntaram o meu ponto de vista a respeito, assim, geral. Leandro, cara, o que é que tu acha... Deixa eu só montar aqui. Leandro, o que é que tu acha do sistema alternativo via satélite? Eu falo por mim. Eu não sei o dia do amanhã. Eu não sou o previsor do tempo. Eu não trabalho com previsões. Eu trabalho com informações que passam para mim. Entendeu, galera? Então o que acontece? Vamos tentar esclarecer aqui. Tentar reformular essa forma que eu expliquei para vocês. Quando eu mostrei ali diversos aparelhos que eu não estava utilizando mais via satélite, é uma opção minha, entendeu? Não utilizar os aparelhos via satélite. E utilizar o serviço do streaming. Por eu trabalhar em uma área de tecnologia, com conhecimento mais técnico, então a gente sabe o que é melhor para nós. E a gente sabe que tem algumas pessoas leigas que preferem o satélite por não conhecer outros mundos como a gente conhece aqui. Isso é fato. Tem muita gente que tem até uma internet de banda laga top e ainda usa o aparelho SKS, não sabe nem o que é VOD, não sabe nem o que é IKS. Entendeu? Porque o técnico chegou lá, instalou duas antenas e pronto. Tem fibra óptica, tem tudo, mas está com a ferramenta na mão, mas não sabe, às vezes, nem mexer nas configurações do seu celular. Aí o que acontece, meus queridos? Não significa que quando eu falei para vocês que o sistema está falindo, não é que vai ser encerrado agora. Entendeu? Coisa desse tipo. Eu estou falando isso aqui para tranquilizar vocês. Estou explicando calmamente. Se eu errar em alguma coisa, me perdoe. Não significa que aqui eu estou entrando em contradição. Aqui são opiniões. Entendeu? Tem pessoas que dizem, ah, Leandro entra muito em contraditório. Cara, essa é a opinião de vocês, eu respeito. Entendeu? Uma coisa que vocês não vão ver aqui em nenhum momento da sua vida é eu indicando o código para vocês. Tá certo? Em nenhum momento aqui eu vou indicar para que vocês contratem um código, coisa desse tipo. Entendeu, galera? Já expliquei aqui várias e várias vezes, anos e anos e anos. Eu acho que quem segue o meu canal sabe muito bem assim o que realmente eu já falei sobre isso. Então, quando eu falei ali em relação a a confusão que você está. Pega um código ou pega o CS? Galera, vocês pegam um novo. Eu já falei aqui. Se vocês gostam do via satélite que tem uma qualidade de imagem boa, a gente sabe disso. Expliquei para vocês aqui que realmente é uma qualidade que deixa você preso. Você não tem opções de pausar. Tem, às vezes tem. No CS, se eu não me engano, tem. Alguns aparelhos pausam. Tem uns que pausam até funcionando no IKS e no SKS. Só que eu vou ser bem sincero e honesto com vocês aqui do fundo do coração. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que eu achei lá no shopping de Caruaru. Eu estava hoje... Por isso que eu estou com a cara de cansado porque eu andei hoje pra cacete em cidades distantes aí. E... Bati de frente com o inscrito e eu conversei com ele por um bom tempo. E por incrível que pareça, o cara lá também que estava me atendendo no negócio que eu estava resolvendo também era inscrito no meu canal. Então, assim, eu comecei a conversar com essas pessoas e eu conversei também com o inscrito que ele pode até comentar aqui confirmando a presença dele que a gente ficou acho que umas duas horas conversando. Sempre quando eu venho por algumas cidades, galera, eu sempre vejo pessoas que conversam comigo, que me conhecem. Pô, Leandro, cara, obrigado aí pelo seu conteúdo e todos aqui no canal. Até conversando com ele que eu perguntei qual o seu conteúdo que você está gostando no canal? Ele disse, foi bem sincero. Leandro, eu gosto só do GPTV, cara. Eu gosto da boxe. Eu peguei uma RaikTV por causa de você. Eu vi isso. Eu gosto muito do seu vídeo de placa. Então, eu estou me baseando eu até disse a ele que eu iria fazer um vídeo de enquete que eu vou fazer aqui ainda que eu não estou com tempo, galera. Eu estou muito corrido. Mas, em relação a tudo isso, galera, a gente sabe que o futuro é da boxe. Não estou dizendo para vocês aqui em nenhum momento eu afirmei que o fim do Via Satélite é agora. não dei data, não especifiquei nada. Entendeu, galera? Mas, passando para vocês, sendo bem sincero agora, do fundo do coração, eu tenho receio, porque é como eu falei lá com eles. Eu, pelo menos, tento fazer uma diferença de seres humanos que não fazem, de políticos que não fazem, de pessoas que não fazem. Pelo menos eu tento fazer. Eu não tenho poderes aí. Se eu pudesse, galera, eu tivesse poderes aí, eu fazia todos vocês serem felizes. Todos vocês têm condição financeira, todos vocês têm estabilidade financeira. Entendeu? Agora, nada desse negócio de política. Como que eu gostaria desses troços? Mas, eu tentaria fazer de tudo para ajudar o meu próximo. Entendeu? Conforme, realmente, quando eu estava conversando até com um inscrito lá, conforme eu fui instruído quando eu era pequeno. Era ajudar sempre alguém. Entendeu? Eu ajudava meus amigos até aprender eletrônica, galera, para vocês que não sabem. Entendeu? Eu até conversei toda a minha história para a pessoa lá. Foi praticamente um livro aberto para ele lá. Entendeu? Para um inscrito meu. Então, assim, eu conversei para caramba da minha trajetória, onde eu cheguei, o que é que eu já passei na vida e tal. Entendeu, galera? Então, assim, falando do fundo do coração para vocês, eu tenho receio de trazer... Vou dar um exemplo. Há uns dois, três meses atrás... Agora vocês vão entender. Há uns dois meses atrás, ou foi há uns três meses atrás, ou estourando quatro, a própria marca da DualSat disse que não iria vir com pânico. Tem um comunicado oficial da marca lido por nós e não foi só eu. Foi outros canais do YouTube. Essa marca que vocês mais gostam. E eu nunca fico dizendo aqui que a DualSat é ruim. Entenda. Uma coisa é ver ela pedir esmola. Outra coisa, ver no ato de desespero dela. Outra coisa é falar sobre o funcionamento da marca. Algumas coisas a gente cobra. Tem que cobrar? Tem sim. Porque a gente compra esses produtos. É alternativo? É, mas não está comprando? Eles estão recebendo? O seu direito também de cobrar. Então assim, galera, a marca soltou um comunicado dizendo que não era a favor disso, que não iria compactuar com esse tipo de comportamento. Do nada, a marca mata vários aparelhos, prende vocês para vocês não utilizarem CS. Algumas pessoas conseguiram já resolver os problemas, algumas estão resolvendo, entendeu? E outras já foram para o servidor privado. Aí eu pergunto para vocês, é confiável agora a gente acreditar na marca da DualSat? É confiável agora, meus queridos, a gente pegar um aparelho da DualSat agora e comprar na loja e ir lá agora e comprar um aparelho? Não é. Não é, cara. Você, você, você ter um aparelho morto aqui e escolher um sistema de código ou um servidor privado é uma coisa. Agora, uma marca te trancar é outra. então, o meu receio, galera, por exemplo, DualSat eu não vou indicar mais no meu canal. Por que eu não vou indicar? Porque eu não quero ver o mal de vocês. Se eu quisesse ver o mal de vocês, eu já fiz no vídeo, acho que uns dois, três dias atrás, galera, se eu quisesse enriquecer nas costas de vocês, eu era rico. A oportunidade de ludibriar vocês, de lhe roubar, não faltou. Uma dessas era trabalhar indicando para o código para vocês. Eu iria ganhar muito bem como as outras pessoas estão muito, muito recheados de dinheiro no bolso. Eu não sei nem como essas pessoas vão declarar seus impostos de renda. Entendeu? Então, assim, a gente chama esse crime de enriquecimento ilícito. Então, galera, teve gente que ficou rica, extremamente rica. Vocês não têm noção, não. Isso é um produtor de conteúdo. Como é que uma pessoa vai declarar renda de um sistema pirata? Não tem como. Entendeu? Então, galera, o que é que acontece? A DualSat eu tenho receio. Aí, de repente, como eu já disse para vocês, que a Tengoshi vai vir com isso. As outras marcas vão vir também. Então, eu fico perdido. Eu, Leandro, fico assim, cara, o que é que eu vou falar para os meus inscritos? Porque se eu pegar aqui, vamos supor, só por coincidência, galera, só um exemplo para que vocês entendam. Vamos conversar aqui. Vamos supor que eu chegue e digo assim, galera, pega esse AlphaSat Plus. Estou dando só um exemplo, tá? Aí, vocês vão lá e compram o AlphaSat Plus. Aí, daqui a dois, três dias, aparece uma mensagem na tua tela. Olha, tu tem que comprar o código. como vai ficar aqui? A culpa vai vir para mim. Porque se vocês me fazem uma pergunta, eu tenho que lhe dar resposta. E a pergunta não foi pouca, Leandro, qual é o aparelho que ainda vale a pena investir no sistema alternativo? Então, eu vou falar para vocês aqui, eu, sinceramente, eu, Leandro, aqui, vou abrir o coração para vocês. No sistema alternativo, que eu gostava para caramba, e tinha o prazer de usar ele no 63, como vocês sabem disso. Quantas vezes a gente acompanhou o funcionamento de marcas no 63 agora? Cara, eu morguei. Porque agora eu estou perdido, eu vou ser sincero para vocês aqui, eu vou ser, com certeza, como eu conversei com o inscrito do meu lado, ele disse, cara, tu manja muito na parte de boxe, e tal, etc, essas coisas. Isso aqui, ainda vai prevalecer no meu canal. Mas no satélite, para ser bem sincero, você está perdido. Porque você pode comprar uma marca hoje, ela brilhando ali, tudo certinho, como aconteceu com a Red. Teve gente que comprou a Red Pro 2 ali, puf, foi bloqueado. Galera, eu passei uma situação com o Duda, Duda Sato, vocês que são aí da região de Caruaru, Duda Sato, vocês podem ir lá e perguntar ele pessoalmente. Chegou uma cliente, só para vocês terem a ideia do que a gente passa às vezes, cara. A mulher chegou lá com o aparelho, levando para ele, levou para ele. E a mulher estava com o Falcon Island. Eu falei isso aqui no canal já. A mulher não sabia o que fazer, com o aparelho. Porque o aparelho, ela tinha comprado há pouco tempo e o aparelho foi abandonado. E ela foi recorrer a quem? A quem ela comprou. A culpa foi para quem? Para quem ela comprou. Agora imagina, vários instaladores que confiam na minha palavra, eu chego aqui, compro uma façada, daqui a um mês, aparece uma mensagem. Tu vai ter que ir para a assinatura. A culpa não vai ser do, como é que se diz? Não vai ser do instalador. Agora, o usuário final, que vai ficar sem sinal lá, vai dizer, porra, eu comprei um aparelho agora, eu vou ter que pagar de novo? Aí depois, o instalador, que não tem nada a ver com isso, sofre consequências, ameaças, troca, como já vi, já vi gente, infelizmente, perder a vida, isso saiu, matéria, galera, sobre isso, por causa da Toconsat. Vocês sabiam disso? Vocês não sabem, né? Por causa da Toconsat, ela desligou o seu serviço, na época, sem aviso nenhum, e o youtuber que vocês confiam aí, que está vindo com essas merdas do código, indicando para vocês, foi a que mais falou que a Tocon não iria morrer. E eu fui o único que me lasquei aqui sozinho, me arrombando sozinho, acho que com a ajuda de um ou dois youtubers, que eu não me lembro agora, avisando que a Tocon iria falir. E teve até gente que estavam comigo na causa, acabaram se vendendo para o código, e agora está lá ajudando a própria Tocon morta. Então, eu avisei aqui, se esse instalador tivesse seguido as minhas orientações, ele não teria enfiado um Tocon na mão de um cara, e o cara, quando chegou para dizer assim, vem aqui, resolveu um negócio na minha... Ele foi até preso, o cara. Vem aqui, isso aí saiu uma matéria até no jornal. Vem aqui, resolveu o negócio do meu receptor, quando o cara chegou lá, ele encheu ele de bala. Então, vocês acham isso certo? Galera, tem palavras que geram consequências. Quando eu falo aqui que marcas, mandar as marcas se danar, isso é uma opinião, é uma coisa. Mas tem palavras aqui, de às vezes a gente dizer aqui, pô, velho, será que eu vou falar dessa marca aqui? Eu tenho que me basear no histórico dela. Por quê? Porque eu não quero prejudicar o instalador ali, que vai comprar um... Às vezes, galera, a gente chega, não só eu, tem canais de YouTube também, outros que, quando eles falam assim, cara, pega esse celular, por exemplo, vai uma galera inteira comprar esse celular aqui, vamos pegar o Z Flip 5. Cara, compra o Z Flip 5, vai todo mundo comprar, porque confia, no produtor de conteúdo. É aí que vem o perigo, porque muita gente se utiliza da boa fé que vocês dão, dá confiança e dá um golpe em vocês. E nesse golpe gera consequências, cara, gera consequências. Aí, o instalador vai e compra, ou o revendedor compra, aí bota na mão dos clientes, porque eles querem ganhar o dinheiro dele. Eu entendo, no Brasil não está fácil, não está fácil. Vai lá, vem do negócio dele, não tem nada a ver com isso, aí a marca vai lá, dá um bloqueio, o sistema é defasado, entendeu? Estou falando aqui de alternativa a tudo. Dá um bloqueio, a culpa vai sobrar para quem? Geralmente, o instalador. Geralmente, porque está mais próximo, mas às vezes o instalador seguiu a orientação de quem? De um produtor de conteúdo. É por isso, galera, que tem coisas aqui que eu falo com extrema responsabilidade. E muitas vezes, aqui geralmente, 99% das vezes, eu falo minhas coisas com responsabilidade. Entendeu, galera? Por isso que, por exemplo, tem marcas aqui ainda que eu estou analisando com bastante cautela para poder passar para vocês. E eu vou ser sincero para vocês aqui, eu falo mesmo, eu estou desacreditado com o sistema via satélite. Porque, qual é a marca que vai... Por exemplo, por favor, galera, tenta encaixar tudo isso que eu estou explicando para vocês nesse vídeo. Por mais que seja longo, tenha um tempo para entender ele. A DualSat não chegou e disse que não iria compactuar com o código? Tudo bem. Aí a AlphaSat vai lá e solta o comunicado dizendo assim, estou dando só um exemplo. Não somos a favor do código. Tu vai acreditar de novo? Não vai. Vamos supor que a Tengoxa agora, Aldissat, Torossat, qualquer marca que pertence ao servidor Tengoxa. que vai dizer assim, não, não, a gente não vai trabalhar com código. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão comprar rodo, os instaladores vão comprar rodo, vai revender isso para os clientes, os clientes vão comprar o aparelho, daqui a pouco aparece um QR Code na tela. Tu está pensando que cliente também não tem não, parceiro? Está pensando que todos os clientes são inocentes? ele pode ser leigo numa coisa, parceiro, mas ele pode ser bom em outra. Pode ser bom no dedo. E aí? Teve um caso que o Duda estava me contando também que o policial foi lá, o policial comprou um aparelho e foi lá puta vida. Aconteceu um caso também com os caras lá embaixo de vendas quando eu estava conversando lá. O cara delegado, se eu não me engano, alguma coisa da civil, o cara foi lá e ameaçou, eu dar o aparelho ou o bicho pegar, porque o aparelho parou de funcionar. Então assim, o vendedor não tinha nada a ver com isso, mas sobrou para quem? Revendedor? Vendedor. Entendeu? Pronto. Até Duda, não sei se ele está no meu canal aí, Duda pode confirmar, cara. Duda tem Instagram, essas coisas. Não sei se ele vai falar essa versão, mas quando ele me contou lá, ele disse, cara, Leandro, teve um rapaz aqui que foi ajudar a instalar e fazer o aparelho funcionar, acho que foi no CS, tremendo na base que o cara estava com ferro, velho. O ferro que eu falo para quem não entende, a linguagem é arma. E o cara disse, você vai na minha casa, meu filho. E eu quero ver funcionando. O cara teve que fazer de tudo, meu parceiro. Agora, a marca morre. A culpa é de quem? Vocês estão entendendo agora? Aí você vai dizer, mas Leandro, eu não estou entendendo ainda o seu resultado do que você está fazendo nessa análise. a minha análise, galera, é uma preocupação com qual a marca que a gente vai confiar via satélite agora. Qual é a marca que realmente vai soltar mil comunicados aí agora? Não importa se é NSQM, não importa que seja, tem gosto, né? G-Chari já é código, né? Beleza. DualSat já é código, Atomic já é código. Qual é a marca que tem os seus servidores aí? Deixa eu me lembrar agora. NSQM, tem gosto, que até agora não se pronunciou, até o presente momento que eu estou filmando esse vídeo, né? Não se pronunciaram a respeito disso. NSQM, tem gosto, tem mais outro, cara, tem mais outro servidor aí, tem mais outro, tem mais outro. G-Chari já foi, né? G-Chari já foi, DualSat já foi. Se eu não me engano, é cinco servidores, né? Tem mais outro aí, tem o NSQM, tem gosto, e tem mais outro, galera, se eu não me engano, tá? Mas vamos botar esses dois aí. Se eles soltassem o comunicado, vocês acham que eu ia acreditar? Eu não acredito. Porque no final de tudo isso, galera, para quem não sabe, as marcas estão em união, estão lá unidazinha, conversando uma com a outra. Vocês acham que eles são inimigos? Não, eles são concorrentes. Inimigos não. Vocês acham que eles não vão abraçar essa causa? Então, assim, galera, eu mesmo, Leandro, na produção de conteúdo de sistema avião satélite, eu tô perdido. Eu mesmo tô perdido, cara, eu não sei o que é que eu faço, porque aqui, eu tenho o K50, roda bem, roda. O K40 já tá com o CS travado, né? O T2000 tá com o CS travado. Sinais que há algo de errado. Tá vindo aí. Desanima, desanima qualquer um. Desanima eu, desanima vocês que gostam do Via Satélite. Ah, Leandro, mas vamos falar aí do CS. Cara, servidor independente, ele não tem nada a ver com a marca. É um servidor independente. Todo mundo vende esses negócios por aí. Se encontra em qualquer lugar. Não precisa pegar com indicação minha. Encontra em qualquer lugar. Entendeu? Muita gente trabalha com esses negócios vendendo. Não precisa pegar porque eu indiquei, porque eu falei. Não, galera. Vocês podem pegar onde vocês quiserem. Agora, CS vai rodar até aonde a operadora vai trabalhar. mas CS sempre foi um servidor de contratação de serviço. A marca vendo isso, se espelhou no mesmo sistema deles. Mas é culpa deles? Não. Ele já existia. Antes de eu conhecer o alternativo, CS já existia, para quem não sabe. Entendeu? Então, assim, galera. Falando do funcionamento das marcas, todos nós sabemos que as marcas, mais cedo ou mais tarde, elas morrem. Isso é culpa. é compreensível. É nesse momento que eu falei no início do vídeo. Você pode escolher botar um servidor privado ou opta, que eu sempre recomendo comprar um aparelho novo. Por quê? Porque conhecendo a eletrônica, sabemos que peças, componentes eletrônicos, têm a sua vida útil. Seu desgaste de vida útil. Que pode chegar a queimar a qualquer momento depois de um determinado período, como televisão, como celular, como diversas outras coisas. Entendeu? Console e por aí vai. Então, meus queridos, eu mesmo não sei se eu vou indicar a Audisat, mas eu não sei se eu vou falar como vai ser o sistema via satélite. eu ainda vou pensar, repensar como eu vou abordar isso. Porque não adianta eu chegar aqui e mostrar que está funcionando liso, porque quando você vê, vai sair comprando. Aí daqui a pouco compra, ou o revendedor vai comprar, daqui a pouco cai uma bomba aí. Aí daqui a pouco vai dizer, ah, Leandro, eu comprei esse aparelho, porque tu indicou. Como se eu fosse o dono do servidor. como se eu tivesse mandando vocês ir para lá para comprar um aparelho, vocês vão lá, compra, aí eu sou o dono do servidor, aí eu vou lá, peraí, eles vão comprar e eu vou desligar aqui, o servidor. Pô, apertei o botão desliga e dane-se. Entendeu, galera? Agora sim, existe pessoas que têm a plena consciência que vai arrombar vocês e mesmo assim faz consciente. Eu não sei como essas pessoas conseguem chegar num travesseiro, cara, e conseguir dormir. Pegar o travesseiro, sabe, de noite assim, dizer, poxa, meu Deus, hoje eu indiquei o código para os outros, sabendo que isso é prejudicial. Sabendo que isso aí alimentou um sistema que agora não sabemos o futuro do via satélite. Aí você vai dizer, mas Leandro, fala um pouco do via stream que você só falou demais do via satélite. Simples, galera. O via stream ele trabalha com aquele padrão. A marca lança um produto agora, tu vai comprar um unboxing, funciona aí dois, três anos e tu pode comprar um serviço dela anual. Isso já existia. Por isso que eu não fui contra o serviço dela vender anual. Porque existe uma outra forma que já existia quando eu entrei no stream. Entendeu? Então, mais Feminicinema já existia, a Red na época existia, entendeu? A TV Express foi a das primeiras que lançou o serviço anual e tudo isso a gente foi acompanhando. Então, quem sou eu para julgar esse tipo de comportamento? Entendeu? Isso não é um serviço de assinatura, galera. Isso é uma contratação à parte. Entendeu? Já o sistema alternativo, não. O aparelho vai funcionar contigo e depois de um tempo vai te forçar a ir para o código. Como também a Redone fez isso com vocês. A Redone fez uma coisa semelhante? Fez. Agora, se você for parar para analisar quantos anos ela durou? Três anos. Streaming dura menos porque é muito mais complicado o serviço dela. O via satélite, galera, é mais complexo só na parte de codificação. Já na banda larga, servidores, largura de banda, transmissão, todo aquele recurso, os componentes, alimentar aparelho, usa alternativo misturado com aparelho da Sky, da Oi, da Claib, de todo tipo. Então, no final de tudo, chega na sua casa. Mas você compra sabendo que é três anos, no máximo. Eu sempre disse, o vitalício não existe. Sempre deixei bem claro. Entendeu? Essas boxes sempre veio com essa malícia. Eu sempre deixei bem claro. Galera, o vitalício não existe, tá certo? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês no geral é que eu estou perdido no via satélite e eu mesmo, Leandro, eu, Leandro, estou desenganado no sistema. Entendeu? Mas, Leandro, vai durar tempo ainda o sistema via satélite? Galera, enquanto a operadora estiver trabalhando, vai existir. Enquanto tiver sistema via satélite, vai funcionar. Agora, o tipo e o formato da assinatura que vocês vão comprar agora com o piratão, eu mesmo, Leandro, preferia estar comprando uma TV para assinatura. Porque não adianta, galera, eu estar comprando um negócio para aparelhos que já estão mortos. Beleza. vamos supor aí que a marca lança um aparelho novo e você escolhe aí o serviço dela. Beleza. O servidor vai codificar. O servidor não vai trabalhar com uma assinatura. Entendeu? Ah, Leandro, mas a Tingo Chorda bem. mas vai ter o seu momento de rodar ruim. Porque é um sistema alternativo. Agora, se fosse realmente uma coisa garantida que ia funcionar idêntica a uma assinatura, era outros 500, galera. Entendeu? Por isso que eu cheguei para vocês aqui e disse, qual é a diferença do código para um receptor? Nada. Porque o código é o mesmo servidor. não vai mudar nada. Por exemplo, a Dua Sato não morreu, o servidor que vai encaixar nela não é outro, é o mesmo. Que vai ter suas travas e seus defeitos. Aí vem aí a Gexar. Vem com o código. Beleza. aparece lá. Seu IKS expirou, entra em contato com babababababá. Beleza. Aí tu vai lá, contrata. Tu vai para outro servidor novo? Não. Tu vai para a Gexar do mesmo jeito que está sendo bloqueada na região sul, bloqueada em diversas regiões, o seu IKS. Entendeu agora? Então, no sistema via satélite, galera, na minha opinião, está perdido. As próprias marcas se perderam. Porque antigamente, galera, a gente tinha o prazer, por mais que eram as mesmas placas, mas a gente tinha o prazer de mostrar, de chegar aqui com os aparelhos via satélite, de comprar. Cara, eu poderia hoje, quando eu estava lá em Caroro, com essas lojas lá, eu poderia ter pegado o TX Pro, poderia ter pegado, galera, eu estava com ele para pegar esses negócios, eu poderia comprar, mas cara, eu estava ainda andando assim, pô, já que eu estou por aqui, vou comprar algum aparelho, mas, pô, qual? Eu já tenho praticamente todos e o TX Pro é o mesmo TX desse. E mesmo assim, qual vai ser o futuro se eu comprar um TX Pro agora? Será que já vai entrar no código? Galera, esse sistema de código deixou muita gente complexa, muita gente não quer mais, e eu vou ser sincero para vocês, muita gente estão indo para o mundo do streaming, não só porque entrou esses códigos, tá galera? É porque a galera está conhecendo, às vezes por indicação de pessoas, vendo nossos conteúdos, e indo para streaming. Por isso que eu percebi aqui no meu canal que as pessoas me dão mais visualização aqui quando eu começo a falar do produto do streaming. Quando eu falo, vamos falar dessa marca Hight TV, vamos falar da linha BTV, vamos falar da linha HTV. Quantos comentários tem aí embaixo enxurrada de pessoas Leandro, meu Hight TV está assim, meu BTV está desse jeito, meu aparelho está assim, o Unite TV está desse jeito, o guia de programação está pegando, a qualidade de imagem está assim, está assim, mas estão mais falando frequentemente do que uma pessoa que fala via satélite. E a frequência é maior. E todas as pessoas que eu tenho o prazer de conhecer na rua, que eu chego para fazer como se fosse uma entrevista com ela, perguntando assim, o que é que você está achando? O que é que eu posso melhorar? Cara, faz conteúdo de streaming. Agora eles reclamam muito da introdução aí, das intros, mas aí não é culpa minha, é Anderson e Lucas que fazem a produção dela, eu só sou pago para colocar isso, entendeu? Então assim, queridos, está complicado o sistema via satélite, está muito, muito complexo, entendeu? Então, eu analisando, galera, isso aí, isso quando eu falo para vocês em relação a esse comentário aí, eu estou globalizando as marcas geral, eu não estou focando em CS e código, tá? Na hora, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse presente momento que vocês ainda podem estar assistindo esse vídeo aqui, que chegam nesse tempo ainda, é que, Leandro aqui, está até alertando que o código é prejudicial, por causa do quê? Que se queimar na marca, já era, o CS tem uma outra posição diferente, tu pode ter um usuário e colocar em três receptores, agora, claro, não vai usar os três de uma vez, mas tu pode pegar esse, desligar aqui, e ligar outro na sala, pegar e ligar outro, tem vantagens, já desse aparelho não, vai morrer naquele chip, gravou naquele chip, meu filho, morre nele, entendeu? Então, se caso, teu aparelho já está cansado, queima, já era, então, já cansei de explicar isso também para vocês, então, meus queridos, o Via Satélite, realmente, estamos perdidos, não sabemos em quem confiar mais, não tem marcas que vai nos proporcionar uma confiança, não importa qual seja, seja o Fasat, seja a X Plus, que já prefere vender celular do que tudo, G-Chara, nem se fala que ela mesma entrou no código, né? Em relação a Tim Ghost, o CS está sendo bloqueado no K40, cara, no T2000? Vocês acham que isso é normal? Não é normal? Tem algo que já estavam tramando e já está por trás disso. Entendeu? Marcas que vocês voltavam à atualização na hora que vocês queriam e agora vocês são impedidos de voltar à versão da atualização. Vocês querem que eu fale mais o quê? Quer que o vídeo chegue muito mais extenso de tantas coisas que eu fico observando sobre o funcionamento ao meu redor? Agora, claro, galera, utilize, olha, você não está feliz no satélite? Seja feliz no satélite. Eu sempre digo, cara, se você quer usar código, beleza, mas não fique do meu lado. Tudo bem. É um gosto meu. É uma decisão minha. Está certo? Beleza. Vá lá para o lado dos corruptos. Os corruptos que estão com essa merda, dessa porcaria, desse código. Ah, Leandro, mas, cara, eu não quero colocar CS. Cara, eu te respeito. Eu não estou mandando. Eu só estou dando uma sugestão para você não ficar fora. Mas se você quiser pegar o seu aparelho e guardar ele ali, e juntar uma graninha, ou você tem uma graninha ali no cartão, qualquer coisa, comprar outro. A marca que você achar melhor, agora sim, menos G-Share, que já tem código, menos DualSat, que já tem código, porque ela, a qualquer momento, cara, não importa a marca, ela vai matar. Vai ser mais rápido. Agora, tem gosto ainda, né? A gente está vendo aí algumas coisas. Já sabemos que ela vai vir, mas, está funcionando. Até agora, ela não veio com código. cada marca, galera, que vem com código, vá marcando, deixando de lado. Não compensa investir. Porque você vai estar alimentando o sistema de assinatura. E para alimentar o sistema de assinatura, é melhor você comprar uma TV para assinatura, pré-paga, né? Ou uma pós, e colocar ali, e assistir tuas grades, como vocês voltavam antes. Ou, se vocês gostam de serviço streaming também, e querem uma assinatura, tem a opção da Claro, cara. Da Claro TV Mágico. A Claro Box. Como teve gente que viu o vídeo no meu canal, e comprou. Então, galera, isso vai dar do gosto de cada um. Não é o final do sistema agora. A gente está passando por uma turbulência que está deixando todo mundo confuso. Entendeu? Não sabemos em quem confiar, e vamos continuar sem saber em quem vamos confiar. Porque até agora não chegou uma pessoa e disse, eu aqui, assino embaixo, boto um contrato que eu não vou vir com o código. A gente vai continuar vendendo marcas, trabalhando na venda para sustentar o servidor, vamos vender marcas. Vamos vender marcas. Não tem, cara. Para para refletir e pesquisar. Vocês vão encontrar mais boxes no mercado do que a parede via satélite. As marcas pararam de fabricar. é um sinal de quê? Vocês mesmo podem refletir, galera. Isso aí eu não vou nem responder. Galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo está muito longo. Me perdoe. Mas eu fiz esse desabafo para que vocês entendessem sobre o sistema via satélite, sobre a minha posição, entendeu? E lembrando, por favor, galera, não confunda o meu gosto com os seus. Se eu gosto de ter uma TV para assinatura, sempre foi um gosto meu. Eu sempre tive, para quem não sabe, tá? Eu sempre tive. Para quem me acompanha há muitos anos, eu já tinha a Elsys da Oi, livre, eu já fui cliente da Claro, já fui cliente da Oi, estou na Sky e na Claro. Isso é um gosto meu, independente de quantas alternativas eu tenho aqui. Entendeu? Agora, eu deixo bem claro aqui e nunca escondo nada do meu descrito. Eu não fico utilizando o sistema alternativo. É porque eles são ruins? Não. É porque eu já tenho aqui minhas assinaturas. Se eu estou pagando uma coisa, eu vou deixar de consumir? Às vezes eu desligo aqui por um tempo, como eu já expliquei, por causa de vocês mesmos. Tá certo? Vocês pedem para eu testar, eu vou desligo e fico testando. Mas, não justifica se eu estou pagando uma coisa, eu tenho que consumir por ela. É justo ou não é? Ou vocês também vão preferir pagar e vão ficar usando outra. Entendeu? Não significa também que eu não vou analisar as alternativas. Muito pelo contrário, eu vou estar aqui com vocês. Tá certo? Então é isso, galera. Me perdoem pelo tempo. Me perdoem mesmo, mas tive que fazer esse desabafo para vocês. Tá certo? Que Deus nos dê juízo, né, galera? Que a gente que a gente venha ver aí como está o mundo, cara. O mundo está complicado demais. Muita gente se vendeu, cara. Muita gente se corrompeu mesmo nesse sistema. Entendeu? Muita gente mesmo. Estamos realmente perdidos. Eu mesmo estou perdido, não vou mentir para vocês. Estou perdidaço. Estou perdidaço. Isso não é porque eu não tenho nada, nenhuma produção de conteúdo, é porque eu não sei, cara. O que é que eu posso fazer aqui e as consequências disso aí. E eu fico aí pensando, sabe, galera, para finalizar esse vídeo, eu digo, cara, será que esse cara aqui na época que ele faleceu, que foi assassinado, faleceu em 2021? tem uma matéria, eu sei pesquisar na matéria, não sei se foi em 2021, cara, foi em 2019, esse caso. Não, foi na época do código. Não, na época que a Tocon estava morrendo. Quando ela desligou seus servidores, que teve essa confusão, fora outros amigos meus que já foram ameaçados e outros problemas que eles já tiveram também. Mas eu estou falando desse caso. Será que esse cara era inscrito no meu canal? Será que ele chegou a me ouvir, cara? Será que ele... ninguém sabe. Meu canal na época era grande, eu não tinha um canal pequeno ainda, não. Entendeu? Então, assim, galera, não dá, cara, não dá para entender. Entendeu como a vida é? É por isso que eu tenho medo, galera, porque nossas palavras têm consequências. Não é medo de ser preso aqui, não, galera, porque quando a gente indica uma coisa, o cara compra se quiser. Ninguém está botando arma, não, mas... A gente não quer ver o mal do próximo, cara. Tem gente que quer, mas eu não. Eu, pelo menos, estou fora. Deus sabe muito bem disso. Ele conhece o meu coração. Entendeu? E as outras pessoas que estão fazendo isso, é como eu falei com o meu inscrito hoje. Se eu não posso fazer nada com eles, eu não vou esquentar a minha cabeça com eles. Não fico vendo o vídeo nem perdendo meu tempo, nada do que se eles falam, se eu sou motivo de chacota para eles. Eu sei muito bem a minha consciência, sei muito bem onde eu estou. Tenho o meu conhecimento. O que é que eu faço? Deixo mais uma vez como eu fiz na primeira vez, como eu falei aqui no meu canal. Essas pessoas eu deixo na mão de Deus. Eu vi Deus trabalhando tremendamente. Um levou 16 strikes, o outro perdeu o canal na hora, o outro desistiu, só voltou porque pagaram de volta. Pagaram novamente e ele voltou. Mas tinha desistido. O outro levou 16 strikes, quer dizer, cada um paga seu preço. Deus é justo. Deus é justo e conhece o coração de cada um, independente da sua crença. Eu acredito em Deus. E eu tenho uma plena certeza que vai ter gente ainda que Deus vai pegar e não vai dar tempo nem de desfrutar aquele dinheiro todinho que ele ganhou, usurpando de pessoas inocentes, acreditando nele ali e confiando no trabalho dele ali. Eu tenho certeza absoluta que o meu Deus que eu tenho, ele é fiel e ele é justo. E ele vai pegar essas pessoas e vai tomar providência sim. Agora sim, eu chego e falo, papai do céu, Deus, todo poderoso está nas tuas mãos essas pessoas. Acabou-se. Aí agora, Deus vai dizer, tá certo, meu filho, então não faça vídeo, não fale mal contra ele, que aí eu vou entrar com providência na vida deles. É, onde a gente diz, lavo minhas mãos. Entendeu agora? Aí você vê, só, Deus é lindo, galera, como você ora e deixa na mão dele determinados casos, tenho certeza que tem gente aqui que já fez, orou a Deus e viu acontecer e Deus mostrar assim, olha filho, como eu cuido, principalmente por você ser justo. Tá aqui, eu não sou perfeito, mas eu tento ser justo. Olha aqui, filho, o que eu fiz por você aqui, olha aí, quem se arrombou. Tem pessoas aí que me fez mal, galera, tá morrendo de câncer. Tá morrendo de câncer. Aí um dia desse, até minha própria mãe ia falar comigo, isso aí foi uma coisa pessoal minha, tá? Só pra vocês entenderem a providência. Tá aí morrendo de câncer. Minha mãe diz, Leandro, mas pá, 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 disse, Deus me avisou através de uma missionária que iria pegar essas mesmas pessoas que estavam fazendo uma cumba pra mim e iria tomar providência no meu lugar. Eu não trabalho que essas merda de despacho, então, se eles fizeram, Deus vai pegar eles e tá aí, morrendo. Pessoas que queriam ver o meu mal. Eu não tava em nenhum momento aqui dizendo, poxa, Deus, eu queria que essa pessoa morresse. então, Deus conhece o meu coração. Eu não tava pensando nada disso. Eu sempre falo pelo contrário, pai, deixa as pessoas serem felizes. Essas pessoas me esqueçam, mas é muito pelo contrário. Essas pessoas têm uma tara de falar de mim, sabe? Então, tá aí pagando preço, tá aí internada no hospital, entendeu? E tá aí. Situação complicada. Mas por quê? Porque Deus disse que iria acontecer isso, que iria tomar providência e eu só iria saber por telefone e foi o que aconteceu. Eu só fiquei sabendo por telefone. Beleza? Isso é só um dos casos que eu já vi Deus trabalhando. Muita coisa de Deus já fez na minha vida e eu só tenho que agradecer por tudo isso. Por tudo. Só por fato de eu estar fazendo o vídeo pra vocês hoje e estar bem aqui, entendeu? Falando com vocês, consciente, enquanto tem outras pessoas paradas em um hospital aí e internadas em UTI, a gente tem que agradecer a Deus. Entendeu? Me perdoe, galera, pelo tempo. Quase uma hora de áudio aqui. Me perdoe mesmo. Mas é porque eu gosto, galera, de conversar com vocês mesmo. Entenda. Eu não tô aqui pra trazer informaçãozinha e sair fora, não. Tá? Aqui eu converso mesmo. Eu abro o coração pra vocês. Converso, troco ideia. Se eu pudesse fazer uma live, eu não tô nem com tempo pra isso. Mas agora eu me dediquei um tempinho. Tô olhando aqui e eu vou dizer pra vocês. Se eu demorar pra responder vocês no comentário é porque eu tô muito corrido mesmo, galera. Eu tô muito corrido. Já faz uns dias que eu já tô assim. Muita correria. Graças a Deus por isso. Eu só tenho que agradecer a Deus também por isso. A gente não vai reclamar. A gente agradece a Deus. Pior é não ter serviço pra você fazer. Mas tem. Tá certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando, galera, tem coisas que quando a gente não pode fazer, deixa na mão de Deus o que ele faz pra você. Tá certo? Não tem coisa melhor do que o próprio castigo de Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.